Coloca-se Rocodei, vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados, é o sétimo páreo. Los Panos, atenção, foi dada a partida, Los Panos largou devagar. Toma a ponta, sete letrado, vai fugindo um corpo inteiro, Maschine Leuco em segundo, Doutor de vaga em terceiro, Seu Denui, lá por fora aparece em quarto, em quinto balançado, atua o Galápagos, na sexta colocação, Abitura em sétimo, junto aos paus, Rocodei, oitavo aberto, Mercado West, em último afastado, Los Panos, final da reta oposta, Doutor de vaga por dentro e por fora, letrado, brega um cabeça a cabeça pela primeira colocação, Maschine Leuco em terceiro, Galápagos em quarto, Seu Denui, aparece em quinto, Abitura em sexto, Mercado West em sétimo, oitavo junto aos paus, atua o Rocodei, na última colocação, Los Panos, passam da primeira para a segunda, metrada variante, Doutor de vaga, letrado, lá por fora Galápagos, Maschine Leuco em quarto, em quinto, Rocodei, com o toro da curva chegada, e entram pela reta final, Doutor de vaga, tem a ponta meio corpo de vantagem, cá por fora avança Galápagos em segundo, vai avançando Maschine Leuco, um Rocodei mais aberto, e avançando Los Panos com boa ação, pisar os trezentos lá por dentro, Doutor de vaga tem pequena vantagem, o Rocodei avança, e avança Los Panos, aqui por fora, o Rocodei livrou meio corpo, um corpo inteiro, Los Panos tomou a terceira, tomou a segunda e veio pra cima do ponteiro, Rocodei na ponta, Los Panos fazendo manha, avança por fora, na ponte do Rocodei, tem um corpo inteiro, Los Panos em segundo, cruza a faixa final, Rocodei e Los Panos, depois Mercado Extra, Maschine Leuco, Céu de Nui, Doutor de vaga, Abitur, Galápagos, até eletrado, resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado, Doutor de pódromo da gávea, vitória para Rocodei. Na foto da vitória, o Rocodei, filho do Chiroco e Fantasic Daisy, por Alphabet Soup, criação de Ulisses Lignon Carneiro, propriedade de Leila Cristina do Nascimento, macho alazão de seis anos, nascido no Rio Grande do Sul, o páreo foi confirmado, o resultado já é oficial.